Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha dos Sinos Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Legal! É, beleza! Seu destino é a Ilha dos Sinos Os sinos da Ilha dos Sinos não estão tocando! Por que não? Os dois sino-robôs que tocam os sinos desapareceram! Hum, curioso! Sua missão é achar os sino-robôs para que os sinos da Ilha dos Sinos possam tocar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos! Ilha dos Sinos Nossa! Que lindos, sinos flutuantes! Mas onde estão os dois sino-robôs? Temos que achar! Vamos procurar em direções diferentes! Vamos lá! Ai! Ai! Você vem, incomodo! Hã? É! Tente acompanhar a gente! Sasquatch, foi você que fez esse som de guincho? Eu não! Eu acho que vem desse arbusto de porcas e parafusos! É um sino-robô! Hum! Ele deve estar colhendo frutas de porcas e parafusos! Fascinante! Frutas de porcas e parafusos! Parece gostoso! Acho que ele não quer que coma as frutas dele, Rex! Ah, tá bom! Parece que o sino-robô está preso no arbusto! Que situação! Temos que salvá-lo! Sasquatch! Mandando ver! Sasquatch, não é uma boa ideia meter a mão em um arbusto de porcas e parafusos! Não para o poderoso Sasquatch! Minha mão ficou presa! Não é uma boa ideia meter sua mão em um arbusto de porcas e parafusos! Ela fica presa! Eu já tinha reparado! Se a gente tivesse alguma ferramenta, daria para desmontar esse arbusto! Que pena! Não tem nenhuma! Eu sou o mecanimal para esse serviço! Comodo! Mecana Engenhoca! Não! Isso não! Ursinho! Que saudade! Uma poderosa mecana chave inglesa saindo! Aguente firme, amiguinho! Bom trabalho, Comodo! Vamos tirar você daí em dois tempos, Sino Robozinho! Eu não estou conseguindo alcançar lá em cima! Vou te dar um impulso! Tudo bem, mas tenha cuidado! Eu sou mais pesado do que pareço! Você é magrinho, mas pesa? Desculpe, Sino Robô! Eu não consigo chegar ali em cima com a chave inglesa! Os mecanimais nunca desistem! Porque quando a coisa esquenta... A gente arrebenta! Eu sou forte, mas não para levantar o Comodo! Eu consigo, amigo! Rex! Mecana, força! Pode vir, Comodo! Elevador subindo! Eu adoro ver o Rex levantar coisas! Eu já estou bem alto agora! Deixa eu trabalhar! Está livre, Sino Robô! Onde ele vai agora? Sigam o Sino Robô! Será que a Unicórnio e a Mouse acharam o outro Sino Robô? Sino Robôs! Cadê vocês? Está vendo alguma coisa, Mouse? Não! Mas estou ouvindo um barulho! Está vindo daquele sino que parece uma casa! Um sino casa! Vai ver! Os sino robôs estão ali dentro! Vamos olhar! Não podemos ir lá em cima! Os mecanimais podem fazer qualquer coisa! Certo, Mouse? Certo! Unicórnio! Mecana, voa! A Unicórnio é tão legal! Oi, Pequeno Sino Robô! Não fica com medo, não! Eu sou a Unicórnio e vim aqui para ajudar você! Ah, então é por isso que não está tocando os sinos! Você está ocupada cuidando do novo neném! Um sino robô bebê! Um sino robô bebê! Fofinho! Mas aonde está o sino robô papai? Ela disse que ele foi colher frutas e ainda não voltou! O que é aquilo? Aí vem o papai! Eles o encontraram! Ah, fascinante! Agora eu sei porque ele estava colhendo frutas! É, para alimentar o neném! Ah, que gracinha! Bom, conseguimos! Achamos o sino robôs! E agora os sinos estão tocando! Mecanimais, missão cumprida! Mecana, podemos escutar os sinos antes de voltar para casa? Podemos, por favor! Nós, Mecanimais, podemos! Podemos! Yeah! Yeah! Legal! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto